Ai amor... Que legal... Ai... 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 Ai que legal... Não é... Não é legal... Ai que legal... Ai caralho... Ai caralho... Ai caralho... Vai virar, vai dar uma vez... Ai... 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 É mentira de criança... É de criança... Não chora de criança... É de criança... Ai... Para que eu quero descer... Fecha o olho... Só tem mais um... Fecha o olho... Fecha o olho... Fecha o olho... Fecha o olho... Veja pra cá... Veja pra cá... Gente, não tem muito medo... Fecha o olho... Fecha o olho... Bata o olho aqui... Bata aqui... É... Bata aqui... Descer daqui... Tá, mas quer descer como? Abri a porta e descer... Só tem a meia... Ai... Mais uma seia... Ai... Como é que... Não, não deixa que é pior... Bata aqui ó... Bata o olho aqui ó... No meu olho... Bata o olho no meu olho... Bata o olho no meu olho... Bota o olho no meu olho... Bota o olho no meu olho...